Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais uma Gameplay aqui neste canal maravilhoso do League of Legends. Eu tive que falar mais rápido disso aí aqui direto, por conta que iremos invadir, certo? Eu já tô atrasado, inclusive. Antes de mais nada, antes da pancadaria rolar a casa, ela rola mesmo. Aqui nesse nível 1, gostaria de pedir o likezão de vocês e feedback na área dos comentários. Rapaziada, ele errou... E acabou. Bom, é isso aí. Estamos aqui hoje no Mastery, atualmente Esmeralda 2, rapaziada, fazendo nosso grindzinho de elo. Subindo aí, mamando, vencendo, perdendo, chorando, dando risada, amassando e sendo amassado. Então é atualmente, então, Esmeralda 2. Subimos no nosso último vídeo. Caso você não tenha visto, confere aí. Cheguei a falar sobre a mudança do Mastery, que na verdade não é mudança no Mastery, mas na build. Que na verdade não é uma mudança, mas é um buff, né? Então é uma mudança benéfica ali. É um buffzinho que vão dar, basicamente, na Guinso. Vai procar legal com a Hydra Titânica no próximo patch, certo? Que vai ter um pouco mais de HP, vai dar menos dano no porradão. E isso pode ser interessante pro boneco, porque Mastery não faz a Hydra pelo porradão, mas sim pelo reset, né? Junto com W, reset, ataque básico, que é uma maravilha, é isso aí. Estamos aí hoje, Mastery vs Lilia. E Sr. Menezes, você que acompanha meu trabalho aqui no YouTube, você acha que eu não iria falar de você, não é mesmo? Boa. Bom, na verdade, eu só sei que é Menezes. Vou deixar o teu comentário agora, se eu lembrar, por favor, que eu lembre que eu não pareço um otário falando isso sem aparecer nada na tela. Mas teve um brother aí, que comentou no meu último vídeo, vídeo de ontem. Falou que basicamente ele tem certeza que eu tenho algum tipo de problema, porque eu não consigo ficar quieto. Agora, eu não sei se ele me conheceu agora, ou se ele só reparou, em pleno 2022, que eu falo pra caralho. Eu não sei se ele percebeu isso agora, se ele conheceu o canal agora, eu não sei o que tá rolando, eu sei que eu tô literalmente jogando meu tempo fora, tentando arrancar um Garen mid no nível 2, rapaziada. Eu vou roubar aqui do cara. Isso não foi legal, mas a Wave pelo menos fica bem, eu acho, fica boa. Eu vou ter que trocar minha Rotate. A Wave ficou boa, o cara tem TP, o Garen não tem, depois eu venho aqui e te ajudo, meu querido. Isso foi bom ainda pra ele. Mas enfim, chegou um pirosca da ideia aí, das cabeças, falando que eu tenho algum problema. Porque eu basicamente falo demais, eu não consigo ficar quieto. Até respondi ele, se eu não me engano. Falei que isso é verdade. Isso não é de hoje, inclusive, né? E por não ser algo novo, e não ser de hoje, eu acho que ele tá conhecendo o canal aqui agora, não sei. Mas é raro. Eu geralmente tenho um público mais das antigas, eu não tenho pessoas que me conhecem, né? Há pouco tempo. Tipo assim, o meu público é um público recorrente. Já me conhece das antigas, volta a assistir, fica um tempo sem assistir, depois volta. Eu não sou o tipo de youtuber que gera muito inscrito, porque eu não trabalho nessa área, né? Não trabalho em outras lanes, não trabalho com outros campeões. É quase sempre a mesma merda. O cara fala pra caralho. Aí não tem como, né? Mas enfim, sim, eu falo bastante mesmo, tá? Eu não consigo ficar quieto, cara. Eu tenho... Nem vou falar o que eu tenho, não. Porque aí vai começar a aparecer os especialistas no meu chat. E eu não quero isso. Mas eu gosto de falar. Ele inclusive comentou que eu consigo jogar bastante falando. Meu amigo, se fosse algo novo pra mim, eu iria me surpreender. Mas eu faço isso há tanto tempo, isso já é completamente automático. Você tá me vendo, ô parceiro? Yas, no caso. Dona Lili está fazendo a boa lá no bot. Eu queria fazer a boa no top. Talvez nessa wave seja o momento do Yas, hein? Não é só surfar de volta, né? Não deveria aparecer, não. Mas, se eu conseguir tirar o shield dele ali, eu já consigo dar um bom dano aqui a troco de nada. Se ele não jogar o furacão, ele perde a pressão também. Se não jogar, ele fica sem a pressa também. E é isso aí. Eu forcei uma pote dele, inclusive. Tiramos a passiva, tiramos uma parte da HP e forçamos a pote. Beleza. A questão é, será que eu invisto nesse top aqui pra fazer a boa? Tem uma Nami chegando aqui do lado, meu irmão, por favor. Preste atenção! O que é o Yonion? Não quer ajuda? Eu vou sinalizar aqui uma curtida, que eu tava dando XP, cara. Cala a boca aí, cara. Brincadeira, brincadeira. Entendo o ponto dele. Mas tá muito errado, cara. Tá completamente errado. Mas eu não vou discutir com os seres... ...desmeralda, não, cara. Eu vou ficar quietinho. Ai, mas você está roubando a XP dele? Sim! Porque eu quero matar ele e fazer larva, porra! Eu penso na frente. Eu não tenho visão de túnel. Yes! Cara, jogar jungle é isso, cara. É pensar sempre passos à frente. Agora, por conta do amigo ali, eu não fui fazer o dive. Não fui matar o cara. O cara toma press. Eu sou obrigado a ir pra parte de baixo. Porque se a Lilia estiver na parte de cima. Porque ela clinou de cima pra baixo. Ela vai estar lá. A press top é do cara. A press mid é do cara também. E eu sento no botão. Capite? Tá ligado? Faz tudo sentido. Só não faz pro cara. Porque ele não tá ligado como eu estou ligado. Infelizmente, esse jogo não tem chat e voz. Eu não posso chegar e falar pro cara. E eu não vou digitar uma bíblia dizendo o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Porque eu não estou com tempo para isso. Certo? E agora é o seguinte, cara. Agora é o seguinte. Eu vou clinar pra cima. Se não aparecer o bagulho das larvas... Ih, o cara ainda morreu. Olha as larvas que eu falei pra vocês aí. Se não aparecer o bagulho das larvas... Das larvas... Eu faço a boa. O cara mandou um XP, né? Cara, incompetência. Né? Incompetência. Meu Deus. Deixa eu mandar um aqui pro cara aqui. Ah, esse cara tá querendo, viu? Esse cara tá querendo, cara. Pior que se eu discuto com o cara... Aí eu ainda sou taxado de errado, né? Ah, mas ele só morreu... Ele só morreu porque você roubou a XP dele. Ele sim! Aí eu também não peguei no mouse dele. E não respeitei o level 6 do inimigo e o level 5 dele, né? Pois é. Faltou pegar no mouse dele ali, cara. Clicar um pouquinho pra trás. Esperar ele pegar o level 6 e ele poder fazer a boa também, né? Cara, é... É lindo, né, cara? É lindo. O cara mandou um Q1, viu? Um péssimo. Tá testando também? É, eu tenho certeza que é péssimo, amigo. Eu tenho certeza. Eu já... Só pelo que eu tive que ler! Eu já sei que esse cara é patético. Tá, agora vamos parar de encher o saco do cara. Vamos avisar o bot que eles vão tomar gank. Eu preciso fazer head pra pegar a 6, pra dar cover pros caras. Mas talvez deveria ir antes. Eu já comprei uma bota. Lá vem a Lilia. Level 6. Power spikeada! Já chegou errando. Iha! Rapaz, pode... Pode esperar aí, por favor? Fazer o campo aqui. Pior que eu tô 62%. Eu não consigo pegar a XP suficiente pra upar, rapaziada. Iiii... Rapaz... É foda, cara. Era pra ser tudo diferente, mas... Ai, 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 Ioni. Ai, 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 cara. Como você tornou meu jogo difícil, hein, cara? Sério mesmo, véi. Eu tornei o jogo dele difícil e ele tornou meu jogo difícil. Acho que nada mais justo nisso aqui, né? Mano, o que que é isso aqui? O cara não me viu ainda. O cara também não me viu. Tá me pingando aqui do lado. Se ele puxar essa wave... A gente dive o maluco direto. Acho que esse dive até poderia ter... Ter sido feito. Acho que eu já dei mole. Mas aqui a gente troca o kill de boa. Eu start to dive aqui na faz da boa. Nossa, a Lux ficou. Aqui tem que matar esse cara, véi. Aqui tem que matar esse cara. E eu me recuso a morrer também. Eu me recuso a morrer também, cara. Tá vendo? Só o Sr. Trash. Você não precisa pingar, cara. Você pode ficar quietinho. Eu sei o que eu estou fazendo, cara. Siga minhas causas, meu amigo. Não é difícil. Na verdade é muito fácil. Cara, eu já percebi, cara. Que eu sou o tipo de jogador, cara. Que por ser Monochampion eu forço muita play. Que tipo assim... É óbvio que dá pra fazer. Só que os caras por não serem Monochampion... Eles não confiam. Aí a play não sai. E eu perco tempo tentando fazer o que era óbvio. O que era fácil. Esse óbvio não sai. Eu fico maluco. Aí, nesse caso aqui. Meu laner foi prejudicado. Porque eu não peguei no mouse dele ali. Não levei ele pra trás. No level 6 do cara. Level 5 dele. Porque eu peguei a XP dele. E eu entendo isso, inclusive. Não estou falando que eu não fiz. Eu estou falando que não era pra ter sido assim. Que era pra ter saído a play, né? Mas, enfim. É isso. Vou sinalizar lá o... O dragão também. Acredito eu que a Dona Lilia aí esteja por lá. Esse cara tem pressão. Tem tempo pra andar também pra tudo que é lado. Eu vou só aceitar isso como esse jogo... Mais parado da nossa parte. O cara tá tomando dive aqui no top, velho. Meu amigo. Será que o meu lobinho vai... Vai ficar pro escambão, né? Meu pequeno lobinho. Eita! Mas aí o senhor está me humilhando, cara. Por favor. Mais devagar. Obrigado. Beleza. Dona Lilia não está lá. Os caras guardaram, inclusive, aquele... Aquele dragão, cara. Gostei, gostei, gostei. Nosso trechão ali, infelizmente, foi de base. Eu já tô com muito gol de dar mochila, cara. Eu queria fazer uma bota. Bota 2, né? Bota completa. Grevas. Pra jogar contra a Lilia por conta do... Da speed dela, né? Ela corre demais, cara. Então, tem ataque speed. De ter uma music speed adicional. Ou seja, ter bota faz muita diferença nessa match. Mas eu também gostaria, cara, né? Gostaria de fazer um itemzinho, assim, direto. Saca? Será que o meu Johnny Lee Warder... Eu acho que não. Eu poderia tentar fazer ali, mas eu tô sem smite. Tô sem item. Se ele aparecer ali, cara, é... É só problema. Então eu vou... Poupar o meu tempo. Beleza, cara. Um miguinho do mid ali meteu o pé. Meu mid vai pegar pressa. Só que eu acho que ele não vai ir pra lá também. Meu top pegou pressão. Só que ele vai trocar ali. Em vez de subir. Rapaz, a qualquer momento o cara vai fazer as larvas, hein, velho? O cara tá na parte de baixo ali, cara. Alô, alô, alô. Meu amigo. Triste, viu? Triste. Rapaz, esse Johnny também. Caralho, mano. Esse Johnny também, velho. Você tá doido, filho. Você tá doido. O cara também. Isso é monster. Uau! Por favor, meu amigo. Mais devagar, cara. Você está me humilhando, meu. O que vocês viram que o meu Yoni quase se fu na play? Porque ele tentou pegar kill. Cara. Vixe Maria, viu? Vou falar pra vocês. Bom. Eu gostaria de fazer uma QSS agora. Now. Mas. Eu vou de ataque speed. Eu vou tentar. Cara, sei lá, velho. Eu vou tentar jogar um jogo aí. Que não tá sendo jogado. Porque, rapaz. Meu mid puxa, não sobe. O cara lá fazendo. Meu mid... Mano, meu top puxa. Ele fica trocando dano. Eu fico pingando pra caralho. Esses caras não vão. Então, mano. É aceitar, entendeu? Aceitar essa palhaçada aí, velho. Nossa. Ele deu um dash pra cima da ult do moleque ali ainda. Acabou já. E o trash flashou morto, né? Yes. O cara flashou morto. Trash marcando o Lucian. Yes, sir. Ligão. Tem um cara no bot ali. Seria legal nós matar. O cara tá sem, mano. Se a gente encostar aqui... Ai. Será que vem mais um? Acho que não, hein? Não. O Lux tá muito longe ainda. Vou deixar uma... Uma pequena ajuda aqui pro meu brother a descer. Ah. Você está vendo o meu vídeo? O que você está fazendo, dona Lux? Que movimentation é essa aí, cara? Eu literalmente parei na moita, dei o W. O cara que tava vindo no mesmo frame, se duvidar. Mesmo segundo. O cara começou a voltar. Ou seja, parou. E agora ele tá voltando. Rapaz. Amigo, por favor. Vamos respeitar os inimigos aí. E vamos embora. Beleza, cara. Meu Yona, ele continua trocando. Não consegue formar embaixo da torre. Ele, cara. Ele tá puto já, né? Eu já tava puto desde o começo do jogo já. Não tem problema. Eu também tô. Que não seja por isso. Trash não, meu irmão? Aronga, você consegue me ajudar a pegar? Aí a gente já desce e caceta os caras no bote. Que tal essa? Temos um garanzinho com pressão. Tem três plates ali pra serem levadas. O trechão tá destruindo a visão dos brothers ali. Perder um tempinho aqui, vai. Vamos perder um tempinho. Não sei se tem visão ali dentro. Não dá pra saber. Rapaz, mas... Vocês já pensaram se ele tivesse feito o contrário? Vocês já pensaram que bom que seria? Que diferente que seria ele ter feito o contrário? Ele tentou gravar de longe, sendo que ele tinha flash. Depois ele deu flash E. Imagina se ele tivesse dado flash E aqui. Que aí não tem o que o cara fazer. Acabou não pensando tanto. Mas tudo bem. Eu vou compreendo. Falta cérebro. Tá vendo, cara? Eu não consigo. Eu fico narrando o jogo. Fico, mano, achando porcaria pra dizer. Eu não fico quieto nunca. Em poucas palavras. Não consigo, velho. Só que isso aí, como eu tava dizendo, não é de hoje não, né? Inclusive, olha só que coisa curiosa. Eu estou contra o BRTT na jungle, tá? O nick do cara é BRTT. Rapaz. Mid, meu. Arauto está up. Bot do cara está dando B. Por quê, hein, amigo? O que será que está acontecendo no topside, bro? O Ione está tradeando lá em cima. Eu vou tentar chegar, mas eu não tenho ult. Perigoso? Isso aqui não tem nada. Eu quero aproveitar a movimentação. Por favor, não, 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 não. Meu Deus do céu. Ele vai morrer. Ele vai ficar puto comigo ainda. Ai, meu amigo. Que tristeza. Meu Deus, ele voltou pra morrer. Moleque. Volta, volta, volta. Ah, ok. Até o presente momento tudo bem, eu acho. Alô! Nada bem, velho. Fudeu, cara. Caralho, fudeu, não. Humilde, humilde, cara. Esse cara, ele está em outro jogo, mano. Galera, esse Ione aqui. Esse cara, ele está em outro jogo. Outro game. Ele tem as prioridades dele, né? Acho que é isso que a gente pode falar. Cada um tem as suas prioridades. A prioridade do cara era levar aquela torre. Ele assim fez, entendeu? Mas, rapaz, é inacreditável. Enfim, eu vou fazer Guinsoo. Eu acho que eu vou de QSS e Insta, velho. Depois, eu estou muito forte. Eu não posso me dar o luxo de morrer a troco de nada. Mas eu também não sei até que ponto eu posso pelear contra meus inimigos. Sem essa QSS aí, velho. E vocês estão ligados, né? Eu gosto de dar uma ofensivada nos inimigos, cara. Quando eu tenho o Kraken Guinsoo, velho. Só falta ter a Guinsoo, né? Porque é só ir comprar. Só está faltando ela. Aí o potencialzão de D.K., velho. Fica maluco, irmão. Fica maluco. A gente pegou o único dragão do jogo. O cara pegou 5 das 6 larvas. Beleza. Até aí. Estamos tendo um jogo. Meu Silo se matou. Yes. Oh, 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 oh. Isso era para me acertar. No. Lívia apareceu na topside ali, cara. A parte superior. Destacar minha passiva aqui que eu não sou bobo. Isso mesmo. Se aproxima mesmo, parceiro. Palhaço, não. Então, hitzinho aqui para resetar o nosso Q. Ok. Flash mais um. Venha me dar uma... Uma bolha. Ela se deu a bolha. A bolha ricochetou em mim. Eu não deu W. Porque eu não esperei isso. O cara é superior. Infelizmente. Opa. Olha o meu teclado falhando. Falo para vocês, né? Olha lá. Que miséria. Põe, teclado falhando. Meu PC aqui não consegue cravar um 4x4 FPS. Inclusive, falando sobre isso, teve gente falando para eu trocar minha placa de vídeo. Cara, eu até respondi o cara que comentou isso, né? Eu falei que eu não vou trocar minha placa de vídeo porque esse problema de FPS, que não fica em 144, só acontece nessa merda desse jogo, meu. Já formatei até o PC, cara. E não resolve isso. Isso às vezes buga, às vezes não buga. Ou seja, às vezes fica assim, às vezes não fica. Às vezes pega 144, não sai. Às vezes fica 130, 120. Todo cagado. Eu não sei por que acontece isso. Porra, eu jogo Fortnite há, mano, 200 frames, cara. Sem cair. Muito mais pesado. Porra, o jogo é 3D. O LOL é o quê, cara? É um 2D e meio? Existe 2D e meio? Sei lá, cara. O que é o LOL, cara? Eu não sei, mas ele não é um 3Dzão da vida. Pelo menos a gente não joga em terceira pessoa, né? No caso. A gente joga uma câmera... Porra, parece um drone. Câmera aérea, sei lá. E os bonecos andam num... Né? O boneco anda esquisito. Rapaz, vai ter que rolar uma parada aqui, não vai, não? Quem vai vir guardar essa moita aqui? Ninguém? Meu Yanni tá trocando lá com o Yasso. Isso me preocupa. Uau. Let the damage, bro. Credo, mano. É impressionante, cara. Sério, é impressionante, mano. Master E... De Kraken Guinso. Pegou! Nice! Não dá mais tempo. Meu amigo F total. F era altinho, galera. Não deu tempo mais de pegar ele. Por favor, meu amigo. Yes! Dá pra levar a torre aqui, amigo? A tempo, por favor? Nice! Mais um tapa, amigo. Mais um tapa. Não. Por que eu fiz isso, cara? Tipo assim... Não é me matar daqui. Mas se eu queria continuar, por que que eu não continuei? Por que que eu, tipo, não dei o Q e fui embora? Eu quis parar, só que eu... Fast movements do meu Lucian ali também. Isso é louco, meu. Por que que eu só não continuei, né? Já que eu dei o All-In, por que que eu só não fui embora? Por que que eu só não continuei? Brincadeira, hein, mano? A gente tem a nossa QSS aqui também. Mano, vamos lá. Lançar aqui a nossa Titanic. Acho que eu vou fazer vida, hein, mano? 250 de vida, 15 de AD, 20 de AD, porra. Patético, hein, velho? Se o Luciano ali, ele fugiu tarde demais. Perdeu tempo também. No final, o que era pra ter sido bom foi ruim, velho. Rapaz. Brincadeira, hein? Então, no momento, tem que tomar muito cuidado com o Luciano, velho. Com o Luciano, não. Com o Garen. O que que esse cara deve dar de tapão crítico? É brincadeira, hein, velho. Na moral mesmo, o que que esse cara deve dar de tapa crítico? Você tá louco, velho. Tem que tomar muito cuidado com o Garen. O problema é que esse cuidado com o Garen é complicado, né? Porque pode ser literalmente um... Sei lá, os caras vão enfocar e ele só atacar um R depois, saca? Ou flashar e dar um R. É bem imprevisível até. Primeiro, quer ficar na side, beleza? Queria eu que ele desse conta de sidear, o maluco. Eu acho que ele não dá. Ele tá até respeitando de red o cara de blue. Então, eu vou junto, mano. Vou tentar ir junto, ó. Vamos ver quem dá mais dano, então? Beleza, você dá 100 e eu dou 500. Que tal essa? É. Não tem como brincar muito, não, filho. O negócio é meio... Meio violento aqui mesmo, tá? Pô, eu já fui visto, né? Já tá meio óbvio, né, cara? Pô, é só eu pisar nessa moita que o cara... Olha só o que o cara tá fazendo. É só eu pisar nessa moita que o cara literalmente só vaza, tá ligado? Ridículo. Ridículo, ridículo. Donde estás tu, Garen? Donde estás, pendejo? Donde estás? Eu tenho blue smite. Eu ando pela moita e ganho speed. Haha, o que você acha que aconteceu contigo aqui, hein, meu? O que você acha que aconteceu contigo aqui, hein? O que você acha que aconteceu aqui, hein? Mais 550 pro nome aqui, rapaz. Tu me respeita, filho. Bom, fechou. Forte nós estamos. Cavalos. Também. Já pegou a ult dela, God. Gostei do pouco que vi. Ai, velho, não ter ult é triste, viu? Opa. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mano, se precisasse flashar, eu flasharia. Mas seria ridículo, tá? Eu não posso fazer play sem a minha ult, cara. Tipo, não vale a pena gastar flash. Ah, mas você vai matar o cara. Não vale a pena, velho. Ultimate é regra. É regra. Tá com o ultimate? Joga. Joga não. Guarda o seu flash no momento que você puder ultar. E puder matar mais caras. É tipo isso. Vale muito mais a pena. O cara mandou um Lux ADC. New meta. Ah, meu amigo. Se eu fosse... Se eu fosse reclamar também. Se eu fosse digitar algumas coisinhas no chat ali, cara. Eu também tenho coisa pra digitar, tá? Eu também tenho, mas... Pra quê, né? Já basta que eu falo. Eu já falo demais, né? Não preciso digitar demais também, não. Beleza, cara. Titânica está feita, rapaziada. 2kzão e 500 de ouro. 2kzão e 560 ainda, tá bom? Acho que eu vou de rei mesmo, velho. Eu vou querer um pouco de sustain nesse jogo. Aí eu finalizo a cimitarra. Apesar de que... Se eu fizer a cimitarra... Cadê? Eu vou pra 40% de crítico, né? Porque eu tenho 20% no Kraken. Seria uma boa pedida. Na moral. Seria brabo. Nosso trechão tá... Perambulando por ali. Rapaz... Eu tô sentindo que eu vou jogar meu flash fora. Pô, trechão. Vai estondar-se um pouquinho mais. O Ione também. Meu Deus do céu. Vamos ver quem dá mais dano, então. Senhora Lilia. Vamos ver. Você dá 100. E eu dou 500. Que tal essa? Os caras não aprendem, cara. Eu tava falando pra vocês, rapaziada. Titânica. Ginzo. E Kraken. Ginzo. Tanto faz. Não dá, velho. Ah, mas você perdeu sua ult. Foda-se. Ah, mas você tomou exausto. Foda-se. Não dá pra dar mais dano do que isso aqui, cara. O dano... Moleque. É inacreditável o que eu vou falar. Mas conseguiram, com essa mudança na Ginzo, fazer o Master IDPS. Ou seja, dano por segundo. Muito dano por segundo. Em outras palavras, porque não entende. DPS, dano por segundo. Ou seja, a gente mata tanque. Beleza? Beleza. Se a luta se estender for longa, a gente tem vantagem. True damage comendo. O pau torando. Agora com a mudança na Ginzo. A Ginzo, hoje em dia, ela não tem mais o sistema... Acho que eu vou fazer o crítico mesmo, viu, galera? A Ginzo não tem mais o sistema que ela tinha antes. De ser mítico, convertir o crítico pra dano por segundo... Dano por segundo, não. Perdão. Por dano mágico por hit. Agora você mantém o seu crítico. Ou seja, antes você tinha um dano adicional de 30 de dano mágico, se eu não me engano. E quanto mais crítico você tinha, mais dano você causava, né? Mágico. Só que agora você tem chance de gritar. Ou seja, você tem um dano por segundo bizarro. Muito bizarro. E você tem um burst damage mais bizarro ainda. A ponto de você tomar exaustos e o cara vir e tu... Cepar o cara na madeira, entendeu? Basicamente é isso. O negócio, mano, é cavalo, velho. Conseguiram transformar o Mastery de DPS pra... Mano, praticamente um assassino. Com build de DPS. Ou seja, você mata tanque. E você mata campeão papel também. Tipo, muito rápido. Você explode esse cara e derre... Você explode campeão papel, derrete campeão tanque. É isso. Claro que, nesse cenário, eu necessito muito de um Redestruído ainda. Pra bater legal no tanque deles, que é o Garen. Não que seja necessário, não é? Mas por querer mesmo. Porque aí o dano aumenta absurdamente. Nenhuma coisa que o Gripe Deep 6, rapaziada. É pra deixar o like no vídeo, tá? Pô, na moral, tá assistindo o vídeo até agora, tal. Já conversei pra caramba, ablei muito. Considera deixar o like aí, galera. Por favor, fortalecer aí o canal. Na moralzinha mesmo. Vamos bater, sei lá, cara. Mil likes nesse vídeo? O que tá essa meta aí? Mil likezinhos. Vocês conseguem? Recentemente teve vídeo com 700 e teve um com 900. Foi quase. Ai, meu Deus, amigo. Ai, meu Deus, amigo. Vamos lá. Fazer a matemática pra galera que ainda não entendeu, mano. Ele dá 100. Opa. É, brincadeira. Caralho, mas tu vai ter que morrer. Eu até vou matar pra você aqui, ó. Pra não vir outro cara e eu matar e pegar a kill, né, filho? Aqui, ó. Neutralizado para ele. Super. Ah, mas você podia sair vivo. Beleza, mas vai que eu não saia, né? Na dúvida, eu não tinha muito a perder aqui com essa morte. Então, tá tranquilo. O cara mandou 1.3s. Engraçado, né, cara? Muito engraçado. Você ainda tentar trocar dano. É muito lindo. É muito lindo. Vamos à matemática de hoje. O que vocês aprenderam sobre matemática hoje, hein, rapaziada? O inimigo dá 100 e a gente dá quanto de dano? Fala comigo. Ficou esquisito esse negócio de a gente dá, né? A gente causa quanto de dano? Quanto? O inimigo dá 100 e a gente dá quanto? Vocês sabem a resposta, né? Gostei disso aqui, inclusive. Esse levantamento que eu tirei da bunda aqui agora. Olha, por exemplo, quem assistiu esse vídeo em alguns momentos, que tem um pessoal que pula só pro final, que eu não entendo como é que alguém assiste um vídeo, sem ser do começo, ou pelo menos do meio até o fim. Tem gente que literalmente só assiste o final do vídeo, e eu acho isso inacreditável. Num vídeo de LOL, você que assiste o vídeo só do finalzinho em diante, ou seja, os últimos, sei lá, 5 minutos, você é bizarro. Eu te considero bizarro, uma anomalia. Como que você faz isso? Eu não sei. Se fosse, sei lá, montagem de LOL, eu ia entender. Mas vídeo de LOL, gameplay, onde o negócio acontece, o negócio vai se transformando. Tipo assim, ah, você tá forte no mid-game, beleza. Sinal que, porra, o early game foi bom. Então, não faz sentido começar do meio pra frente também, no meu ver. Mas aí eu paro e penso, pô, às vezes uma gameplay dá 30 minutos, como é que o cara vai assistir 30 minutos, né? Hoje a gente tá na geração aqui, ó, na geração aqui, ó. É, rapaz, não dá, né? 30 minutos é o que, filho? 500 shorts? Aí eu exagerei, né? É o que? 100 shorts de 30 segundos? É porque short varia, né? 30 segundos pra 1 minuto e tal. Enfim. Mas aí não dá, né? Aí não dá. Em poucas palavras. Esse B é patético também, cara. Por que que eu tô cogitando fazer isso, hein? Me deixe farmar 90 de ouro, por favor. E 2. 92, amigo. Please. Eeeh, laia. Fiquei parado e o cara não deu conta de acertar. Desculpa, amigo. Você tem que morrer. Caralho, morri legal? Não. Eu pensei que o Yoni era o Yasu. Não sei como. Não fez nem sentido. Meu Deus, lá vem ele. Detalhe. Nem sequer usei a minha titânica, velho. Pra explodir o cara. Eu queria que ele tivesse pelo menos uma chancezinha. De reação. Não foi nem necessário, cara. Moleque, bizarro, cara. Reportem o aço. Beleza. Airen. Vou reportar o aço aí pra tu, meu querido. E é com esse gráfico maravilhoso que eu vou encerrando a nossa gameplay do dia de hoje. Se você assistiu esse vídeo até o final, eu te peço, considere deixar o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela presença e pelo apoio em mais uma gameplay. Desejo a todos vocês aí um ótimo final de semana. Se cuidem e fiquem todos na paz. E eu espero vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Essa merda tomou o copo e eu tomei no cu. Muito obrigado a você, gravadora. Que comprou os direitos da minha musiquinha final. Dos vídeos do canal. Agora eu te peço um like. Pra poder comprar essa merda de volta.